Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Mano Weber do grupo Rebobinador e eu vim hoje aqui trazer uma explicação sobre o nosso manual. O pessoal tem tido um pouco de dificuldade em entender o manual do Rebobinador, apesar de ser um manual simplificado, mas mesmo assim as pessoas às vezes têm um pouco de dificuldade em compreender como ele funciona, às vezes até porque é simplificado demais. Para quem não conhece o manual do Rebobinador, é só visitar o nosso site que é o rebobinador.com.br e lá você vai encontrar o manual do Rebobinador. Você pode adquirir pelo site mesmo e logo depois entrar em contato, quem for adquirindo pelo site, entra em contato pelo whatsapp que está lá no site para poder passar o endereço. O nosso manual tem ligações que você usa no dia a dia para rebobinar os mais diversos motores, série, paralelo, dois polos, quatro, seis, oito polos, da Lander, algumas ligações especiais como ventiladores, enfim, alguns tipos de máquina de lavar, tabelas, é um manual bem bacana. E junto, para quem compra o manual, junto também vai um PDF com as páginas extras que não couberam no nosso manual e nós acabamos fazendo um extra para enviar em PDF para quem comprar o manual, ok? Então eu vou explicar como funcionam as ligações do manual para quem está tendo um pouquinho de dificuldade. Eu vou mostrar para vocês aqui uma das páginas, deixa eu colocar aqui na tela, vou mostrar para vocês uma das páginas que é a nossa página de número 18. A página de número 18 do nosso manual, ela explica como funciona, deixa eu colocar aqui transparente, ela explica como funciona, essa é a página 18, aqui é um exemplo de ligação, é um motor de quatro polos, na página 18 tem uma explicação de como funcionam as ligações em trifásicos, depois antes dos monofásicos também tem uma explicação lá. Nesse caso aqui é um motor com seis grupos e cada grupo, cada dois grupos são uma fase, porque são dois grupos por fase, é um motor quatro polos, os grupos estão distante um do outro, por isso que a ligação aqui já logo da saída do grupo da fase R pega no início da fase R do outro lado, então aqui está explicando certinho como funciona, a letra é emenda, por exemplo, A emenda com A, B emenda com B, você vai procurar onde está o outro B, B emenda com B, então a letra é uma emenda, você vai pegar e emendar um no outro, tá? Então as letras são emendas, se tiver duas, três, quantas letras tiverem, vai emendar uma na outra com as letras correspondentes, tá? Os números são cabos de saída, cabinhos, no caso desse que é série, vai ter só um cabo número um, que vai para o cabinho de saída, vai ser um cabinho número um. Se ele tiver, como nesse exemplo aqui do lado, ele tiver dois cabinhos número um, então quer dizer que junta os dois cabinhos número um, os dois números um, para virar um cabinho número um, tá? Um cabinho para fora, para a alimentação do lado de fora. Os riscos, pessoal, cada fase está representado com uma bitola de risco no desenho, então a fase R é o negrito, a fase S é o risco médio e a fase T é o risco fino, como está aqui nessa explicaçãozinha, tá? Pode ser seguida a ligação assim como está. Olha só, não é feito um grupo de bobina, ela é feito só um risco para que você entenda que essa ligação serve tanto para grupo de um, grupos de dois, grupos de três, por exemplo, motor de quatro polos com seis grupos de um usa essa ligação, motor de quatro polos com seis grupos de três usa essa ligação, desde que seja seis grupos e em série. Então essa ligação, ela serve para todos, independentemente de se a bobina do meio, o fio da bobina pequena está saindo para a direita ou para a esquerda, não importa. Os grupos de bobina, elas vão ter um fio saindo no lado esquerdo, um fio saindo no lado direito da bobina. É só seguir como está nesse desenho que a ligação dá certinho. Eu vou mostrar uma outra, aqui é a explicação, né? Eu vou mostrar uma ligação aqui na prática, aqui é um esquema de um motor quatro polos, seis grupos, série, seis cabos. Esse aqui é com bobinas, três bobinas por fora, três bobinas por dentro. É um motor bem conhecido, né? Vejam só, o grupo dos grupos de fora, esse grupo que está aqui, mais ou menos à esquerda, na parte superior, né? Isso aqui, depois do motor rebobinado, você está olhando o motor de cima. Então aqui, por exemplo, um motor de 36 ranhuras, passo 8, 10, 12. Esse grupo, esse risco negrito aqui, representa o grupo com passo 8, 10, 12, que está à esquerda, no lado de cima, né? Então, o lado direito dessa bobina vai ser o cabo número 1, o lado esquerdo vai ser uma emenda A, que você vai emendar lá dentro, na bobina de dentro, que está exatamente de frente com ela, só que do lado de dentro, né? Que são três grupos por fora, três por dentro, ó, emenda A com A. E aqui nessa ponta sai o cabo número 4. Fácil, né? Agora eu vou mostrar aqui um pouquinho mais complicado. Olha só, esse aqui é um motor, seis polos com 18 grupos, tá? Esses grupos não importa se é de um, de dois, de três, são 18 grupos no total. A ligação é seis vezes paralelo e são seis cabos. Olha só, é difícil fazer uma ligação dessa? É um pouco difícil, né? Mas se você, depois que você colocou todos os grupos dentro do motor, vai sobrar uma ponta, por exemplo, vamos pegar esse grupo aqui, vai sobrar uma ponta do lado esquerdo e uma ponta do lado direito. A ponta do lado esquerdo é o cabo número 1, a ponta do lado direito é o cabo número 4. Se você tiver dificuldade em montar, já deixar tudo montadinho, o que você vai fazer? Você vai pegar, depois que já estão todos os grupos dentro, você vai levantar as pontinhas bem retinho para cima de cada grupo que está saindo, pega uma fitinha crepe e começa a numerar. Essa primeira pontinha aqui é o número 1, aí vai indo o sentido horário. Número 1, a próxima pontinha que eu achar é o 5, a próxima é o 3, a próxima é o 4, 2, 6, 1, 5, 3, 4, 2, 6, vai numerando todas as de fora, vai para dentro e encontra o final do número 1 aqui, que é o 4, depois vai indo para a direita, a mesma coisa, achou o final do número 1 é o 4, aqui dentro, final da bobina, e vai indo, 2, 6, 1, vai numerando com fita crepe. Depois é só juntar, como eu falei antes, todos os números 1 formam um cabo, então você vai pegar esse número 1, esse número 1, esse, esse, esse e esse, vai juntar todos esses 6, porque ele é 6 vezes paralelo, esse esquema aqui, junta todos eles e coloca em um cabinho para fora, que é o cabo número 6. Ok, pessoal? Bem fácil de compreender, se você não conhece ainda o nosso manual, entra no nosso site, o nosso site é o rebobinador.com.br, eu vou abrir aqui uma página do Google, mostrar para vocês, entra lá, digita o rebobinador, sem separar, né, .com.br, o rebobinador.com.br, dá um enter, você vai encontrar o nosso site, tem banco de dados, cursos, manual de bobinagem, assistência técnica, você vem aqui no manual de bobinagem, aqui você encontra um vídeo explicando mais algumas coisas, e se você quiser comprar, você vai clicar aqui nesse azulzinho, né, e vai fazer a compra, ou então entrar em contato direto pelo WhatsApp, por esse WhatsApp aqui, ó. Mesmo se você comprar aqui pelo site, entra em contato por esse WhatsApp para poder passar o endereço, tá? Se não, você entra direto por esse WhatsApp, me chama, esse WhatsApp é meu mesmo, Manu Weber, então você me chama e a gente vai conversar sobre o manual e você vai adquirir um dos nossos manuais, que é bem bacana. Valeu, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui, falou, valeu, tchau.